Missões, foi algo muito lindo, algo muito maravilhoso, e ali eu tive o privilégio de rever, né, os irmãos Vianas, o pastor José Carlos e o pastor Davi, da cidade de Matinhos, Paraná. Matinhos, Paraná. Bom, essa dupla é uma história muito linda, muito maravilhosa, né, em 88, 89, eu era estagiário aqui dentro, né, e a gente escutava muitos hinos dos irmãos Vianas. Claro, muitas letras que marcaram, marcaram gerações, mas uma delas particularmente me marcou, e até hoje, né, quando fala de missões, né, ó missões, se as igrejas unissem as forças, muitas vidas seriam remidas pelo poder que há em Jesus. E essa frase me acompanhou por toda a história. Muito bem, vamos receber aqui com muita alegria, né, os nossos queridos pastores, é um prazer recebê-los ontem, Deus usou eles de uma forma maravilhosa ali no Rio Pequeno, e recebê-los aqui no programa Voz Missionária, vocês que fazem parte da história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, não é verdade? Uma vida dedicada ao Ministério do Louvor, na pregação do Evangelho e ganhando muitas almas para o Reino de Deus. Pastor, por favor, seja bem-vindo. Pastor Jorge, que prazer poder estar aqui, ainda mais neste programa. Ó, lembrando que aqui está o pastor Silas de Souza, que é o nosso vice-presidente, provavelmente o nosso presidente, pastor Zilmar Melquia de Miguel, também vai estar aqui nesta tarde, enquanto isso, fique à vontade, queridos. Então, eu estar aqui nesta emissora, né, que eu sei que esse programa é um culto na casa dos irmãos, eu assisto na minha casa, eu assisto vocês lá, e Deus abençoe também o pastor Silas, nós conhecemos o pastor Silas há muitos anos também, que nós viemos pro Gedeões aqui nos anos de oito, de quanto, tá vendo? É, oitenta e nove, oitenta e... É, eu falei noventa, né? Você já entrava na cidade chorando, né, falando em língua, aquela glória de Deus, nós não éramos nem conhecidos ainda, né, nós ficávamos lá junto com os irmãos em pé, dando glória, eu ia pra casa rouco, né, de tanto da glória, de tanto... E nós começamos assim, numa época que o Gedeões estava começando, né, e o pastor Cezino sempre atendia a gente tão bem, tão bem, tão bem, e a gente se sentia bem, nem que não fosse nem pra sentar no público, só de ficar aqui já está bom, entendeu? Era uma bênção, né, Paulo Zé Davi? E só de entrar aqui, pastor Jorge, já se emocionamos, né? É verdade, né? Porque a primeira vez que nós cantamos aqui nos Gedeões Missionários, que nós estivemos aqui cantando, acho que um dos primeiros Gedeões que nós participamos... É que começava quinta-feira, começava quinta, sexta e saiu domingo, aí segunda-feira era um culto... De ação de graça, no pátio da igreja aqui, nessa época... E nós viemos na primeira vez no culto de ação de graça, e foi aqui no pátio da igreja. Aqui no pátio, aham. Quando eu entrei aqui, eu lembrei tudo, veio assim um filme na minha cabeça, do começo, que os Gedeões nós fazemos parte da história dos Gedeões, né, e faz parte da nossa vida, aquela época tão gostosa que nós vinha pra cá... Vinha a família toda, nós trazíamos o pai, a mãe, a avó, trazíamos todo mundo, ninguém queria ficar... Ainda hoje, tem caravanas que vêm daquela região, ali da cidade de Matinhos, muitos paranaenses aqui... Bem sim, bem sim. Então, estar aqui, pastor, eu confesso, é um sonho. É um sonho pra nós. É um sonho estar aqui... Quero lhe agradecer pelo convite, pastor. É, você se arrepia quando chega aqui, porque nós temos missões, né? Nosso coração é missão, né? O nosso slogan é, irmãos Viana, estamos atrás de almas. Atrás de almas, justamente. Isso é importante. Às vezes, eu fico bravo, um pregador prega duas horas, aquele poder que ela ganha, não faz apelo. A igreja está na terra pra quê? Pra ganhar almas. Esse é o nosso propósito. E nós estamos aí há 38 anos com o LP gravado, né, porque o LP, né? E Deus tem nos honrado, nos blindado, nos guardado. A gente procura também levar o nome do Senhor no mais alto do pódio, sem envergonhar o evangelho, né? Né, pastor Davi? E, pastor, Jorge, é que a gente gosta muito do microfone, viu? Não, faz parte, né? Ficamos 17 anos na rádio, então você pega o microfone. Mas eu estou lembrando aqui da primeira vez que nós viemos nos Júliões. Nós não conheciamos o pastor Cezino, só de nome, né, pastor Cezino? É. E o pastor Cezino ligou pra ele. Nós tínhamos levado o primeiro LP nosso. Aí eu liguei para o pastor Cezino e falei, não sei onde achou o telefone. Liguei para o pastor Cezino. Nós estamos gravando um LP agora. Irmãos Viana. Se nós for aí, se deixa nós cantar um hino. Falei, pode vir, meus filhos. Aí emprestamos um corsé 1, né? De eu, meu, o Davi, meu pai. Trouxemos, nós tínhamos ganhado 300 LP de cachê, né? Trouxemos 300 no corsé 1. Foi em semelhão da manhã, não? Não, no começo não foi. Foi na gravadora NBR. NBR, depois, é, até chegar na estrada da manhã. Aí chegamos aqui e tal, mas dinheiro só de gasolina. Não podia comer nada na estrada. É, mas aquele sonho de estar aqui nos Gideões. Aí chegamos aqui numa segunda-feira. Meu Deus, tanta gente, tanta gente, tanta gente. Nós nunca tínhamos visto, né, pastor Davi? Aquele da Miranda, né? Nós tínhamos visto tanta gente. Aí chegamos, entramos ali, entramos ali, sentamos. Lá no final, lá no final, pastor. E, de repente, veio um porteiro e disse, sai daqui. Por isso. Aqui é da semana da cozinha. Sai daqui, né, pastor Davi? Sai daqui, porque aqui é da semana da cozinha. Aí puxou nós, tirou nós. Aí meu pai falou assim, vamos embora. Falei, calma, pai. Não é assim que se consegue, calma. Ficamos em pé, aí, entrou cantando. De repente, fomos sentar mais longe. O porteiro veio de novo. E o pastor Zizinho tinha esquecido. Muita gente, que vai lembrar, né? Aí, ficamos em pé de novo. Aí ficamos lá. Pai, vamos embora. Não, pai, calma. Bem na hora da mensagem, antes da mensagem, que é o momento mais importante ali de você entrar pra cantar. O pastor Zizinho falou assim, olha, tem uma dupla aí. Parece que é o Jimão Banana. Brincou ainda, né? Aí nós pegamos e estamos aqui, pastor. Aí ele falou assim, vamos cantar. Vocês vão cantar só um hino. Porque a mensagem já está chegando. Só vão cantar o vovô dele. Aí eu comei o playback. Quando soltou o playback, nós começamos assim. Foi lá em Jerusalém, onde tudo começou. Foi lançado o fundamento e a igreja Cristo fundou. E a glória desceu no ginásio. Desceu. Era o ginásio menor, né? Desceu de uma forma tão grande. Obrigado, mãe. Aí o pastor Zizinho falou assim, a gente cantamos, fomos descer. Quando fomos descer, ele puxou eu e o Davi e falou assim, canta mais um. Aí nós começamos. Se não fosse esse amor tão puro e belo, eu não sei o que seria da minha vida. Os três cravos, uma cruz e o martelo, e a dor que ele sentia das feridas. Aquilo veio abaixo, pastor. Aí nós vamos descer de novo. Não, canta mais um. Canta mais um. Aí, como que eu chamo? É, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, depois de tudo que eu falei, então eu só posso dizer que foi a mão de Deus. Aí o pastor Zizinho não viu o que o porteiro fez com nós. Aí, chamou o mesmo porteiro. Porteiro, duas cadeiras para os cantores aqui em cima. Aqueles que brigou, aquele que brigou com nós. Duas cadeiras. Aí trouxe duas cadeiras, sentamos. Aí, daqui a pouco, antes da mensagem, meu irmão, cadê o LP? Outro, cadê o LP? Eu falei, corre lá, pega uma caixa lá. Vendemos 300 LP antes de terminar a mensagem. Maravilha, né? É. Aí já fomos para casa, já comemos um churrasco, não tinha dinheiro para comer nem um nada. Então, nós devemos muito aos Gedeões. Os Gedeões, nós vinha para cá, nossa agenda enchia. É. É, enchia. E o pastor Zizinho falou assim, ó, Rauel, eu vou almoçar, mas antes quero ver o Monsiana. É. Aqui tem uma história, né, pastor? Realmente, né? Uma história linda. Nós temos uma ligação tão grande que a gente tem com isso. Que coisa linda. É o que eu disse, né? Vocês fazem parte desta história aqui. Desde quando eu me conheci por obreiro, por missionário, eu venho acompanhando vocês desde aquelas fitas cassetes. Depois, em 97, Gedeões compra a metade da Rádio Marumbi, do saudoso Matheus Ienzen. E eu fui lá para a torre de comando, organizar, trabalhar, né, liderando lá, gerenciando até e sempre soltando os hinos, né, que marcaram a história dos irmãos Viana. E tê-los aqui, quantas vezes vocês vieram aqui nos estúdios dos Gedeões? Aí, ó, eu acho que é a primeira vez. Primeira vez. Quero deixar aqui um abraço para o pastor Gilmar, né? Pastor Gilmar, nosso presidente. Sua família, né? Nós fomos na despedida dele lá em São Francisco. Aham, justamente. Tivemos lá. Prazer muito grande estar aqui, viu, pastor Jorge? Olha, eu digo assim, ó, hoje vocês aqui representam como pastores. Sim, pastor. Pastores convencionais do estado do Paraná. Vocês representam, né, esse povo paranaense, né, os pastores paranaenses, a liderança do estado do Paraná, que muito nos ajudam. Nós temos muitos mantenedores no estado do Paraná e tê-los aqui é ter o estado do Paraná junto conosco nessa tarde. Se fôssemos ouvir o hino inteiro, qual seria? Ah, calma, te vento, né? Vai ser a capela? O pastor gosta do Missões, né, cara? Missões? Bom, fique à vontade. Fique à vontade. Agitando as águas? O CD é agitando as águas. Será que o buru... O hino Missões, eu não sei se ele vai ter. Missões, é. Pode rodar qualquer um, mano, então. Não tem problema daí. É, ou quiser o pelacinho, a capela, vai a capela também, pastor. Bom, vamos fazer a capela, então. Fique à vontade. O buru, Davi. Pega no começo, ó. Missões. Meu Deus, venho nesta hora lhe pedir, me conceda a paixão pelas almas, que eu assuma a missão de um pregador, que eu chore pelas vidas esquecidas, pelas almas oprimidas, à procura de paz, meu Deus. A miséria matando as pessoas, eu parado sem nada fazer, sem desejo de ao menos dizer que Jesus já morreu por tua vida, suportou as feridas, ele te dá a paz. Ó missões, se as igrejas unissem as forças, muitas vidas seriam remidas pelo poder que há em Jesus. Ó missões, muitos têm por você o desejo, mas não vence a vergonha e o medo. Estão amarrados, sem poder se mover. Foi lá atrás, pastor Jorge? Que lindo, hein? Que lindo. Isso aí é oitenta e nove. Mais ou menos, pastor. Aham, oitenta e nove, noventa. É isso aí. Que coisa linda, né? É reviver um passado, né? É verdade. Um passado presente. É verdade, sem dúvida. Um passado que é inesquecível, não é verdade? É verdade. Quem viveu, pastor, quem viveu o tempo da nossa igreja, anos de oitenta, noventa, foi o melhor período nosso, né? Sem dúvida alguma. De crescimento, de glória, de amor, de avivamento. Então nós fomos criados na igreja, na Escola Dominical, por isso que estamos em pé até hoje, né? Nossos pais nos levavam de bicicleta, nós íamos lá e até quero mandar um abraço para a minha família toda, a minha esposa, todos nós assistindo lá. Então, para entrar aqui, pastor, eu repito, é um orgulho para nós estar aqui. É um prazer. Que benção, querido. Olha, nós estamos aqui, esse estúdio já está sendo construído, um novo estúdio. Que benção. Pelo nosso querido presidente, pastor Zilmar, daqui a alguns meses mais vamos ter um estúdio maior, mais moderno. E aqui, o pastorzinho sentava sempre ali naquela carreira. Que saudade. Ali, sempre, sempre, sempre. Em todas as programações, ele sentava ali. Hoje é o lugar também do nosso presidente, pastor Zilmar, que veio a substituir a altura ao pastor Reuel Bernardino, que assumiu logo após a morte do pastor Cezino, mas não teve, não pôde continuar. E aí o pastor Zilmar veio e hoje ele senta-se ali. Enfim, sempre aqui nesse lugar, a presença de Deus se faz real, viva, eficaz e daqui emana as palavras de vida eterna, de conscientização missionária para todo o Brasil e pelo mundo. Estamos aí com as duas emissoras de ondas curtas, na faixa de 31 e 49 metros. Estamos pela fanpage, que tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas seguindo. E também pelo canal do YouTube, com mais de 500 mil pessoas. Então, tudo isso começou lá naquele comecinho simples, com o pastor Cezino, com os irmãos aqui de Camboriú. E Deus que é fiel, conforme as suas promessas, ele dá o crescimento. E Gideões é o que é, pela fidelidade do pastor Cezino e dos primeiros homens, obreiros escolhidos para ajudar o servo de Deus. É verdade, e é bom dizer que hoje à noite estamos aqui em Rio Pequeno, né? É bom, está cantando hoje à noite no Rio Pequeno. É, vai ser uma benção, final do pré-congresso de missões, onde o pastor Jorge trouxe uma palavra lá maravilhosa, né? É verdade, é verdade. Que Deus lhe usou ali, e hoje estaremos lá nós, né? Você está viajando no começo da carreira, às vezes você mesmo não está acreditando o que Deus vai fazer lá na frente. Porque você vê tantas pessoas que passam pela gente, que você conhece, entre aspas, a vida da pessoa, e parece que aquela pessoa está crescendo. E você não consegue chegar lá. Você está procurando viver uma vida de santidade, né? Uma vida de santidade, oração, tal. Fazendo tudo certo. Tudo certinho. Tentando fazer. Da melhor maneira possível. É, e a gente vê aquelas pessoas crescendo mais hoje, eu falo dia de hoje, hoje, nós estamos aí com nossos cinquenta e poucos anos, a gente vê o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus está fazendo por nós. Deus é maravilhoso. Hoje, para a honra e glória de Jesus, pastor Jorge, a gente não tem agenda para atender os convites que vêm. A nossa agenda lotada, graças a Deus, fazendo a obra de Deus, e sempre lembrando das coisas boas também, né, pastor Zé Carlos? As coisas boas, porque o pastor Deus tem nos dado, assim, nós temos orado por isso, e muitas almas. Muitas almas. Depois que a gente começou a cantar, porque Deus me chamou nos gideões, como pregador. Aqui, um dia, na época boa, que no começo era Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Napoleão Falcão, Napoleão estava pregando, Napoleão estava pregando, e nós dois nomeamos a multidão. Ele apontou para mim assim, não tinha nome ainda, você é um covarde, eu chamei para você pregar a minha palavra, ali eu desmaiei, pastor, eu caí, eu fui arrebatado, e dali eu comecei a sentir o desejo de pregar. Glória a Deus. Aí escutava as fitas do Napoleão, né, começamos. Deus seja louvado, né? Bem-vindo. E a dupla Irmãos Vianas. Amém, pastor. Ficaríamos aqui uma semana, como são. Pode ter certeza. Sem dúvida, pastor. Sem dúvida. Porque eu sinto Deus aqui nesse lugar. Amém. Glória a Deus, pastor. Deus nesse lugar, nesse ambiente, um ambiente consagrado. Aqui tem uma frase aqui na minha retaguarda, que diz que esse não é outro lugar, se não a casa de Deus. Glória a Deus. Desde o início das transmissões aqui, a gente sempre primou por uma vida espiritual com uma essência pura. Glória a Deus. A gente entra aqui com o coração voltado para Deus, para os missionários, os quais nós os representamos aqui diariamente, mais de mil famílias missionárias e também os nossos mantenedores e contribuintes. Então, é um compromisso sempre muito grande diante de Deus, que exige de nós uma dedicação total para que esse trabalho, que foi iniciado com tanto esforço, com tanto sacrifício, não venha a parar. Então, quem entra aqui, não entra legislando em causa própria. A gente representa as mil famílias missionárias que estão pregando diotornamente o Evangelho. E o grande milagre dos Gedeões, queridos, é que não sabemos o quanto vai entrar, porque não tem uma grande empresa que dá suporte, não tem ajuda de governo estadual, federal, nem do governo estadual, federal, nenhuma grande empresa. Tudo é através das ofertas de amor de amados irmãos de Minas Gerais, do Paraná, enfim, de todos os estados do Brasil. Por exemplo, eu estou lendo aqui uma mensagem da Irmã Neuza, dizendo assim, pastor, eu quero contribuir com a campanha que estamos fazendo aqui, lá para a Colômbia, na construção de um templo da missionária Keila e da missionária Clarice. Ela está dizendo, eu sou a Irmã Neuza Aparecida da Silva de Oliveira, de Serqueira, César, São Paulo. Eu vendo pão caseiro para contribuir com as vendas para a manutenção da obra de Deus. Que maravilha, né? Lembrando, pastor, ter uma irmã da nossa igreja, o nome dela é Escolástica, é o nome dela. Lá de Matinhos. De Matinhos. Toda a vida que nós vinha para os Gideões, ela estava com o envelope dela, ela não vinha. Não podia vir. Mas mandava nós trazer a oferta dela para os Gideões. Isso era sagrado. Todo ano, todo ano. Todo ano. Escolástica, lembra dela. Ainda a vive. Vive, vive. Qual é o nome dela? Escolástica. Escolástica. É isso mesmo. Pastor Jorge, é um prazer muito grande estar aqui nesta tarde. O senhor é uma bênção. Deus seja louvado. Ministrando ontem, né? Pena que o horário foi muito pouco, mas Deus usou. Mas foi o suficiente. Foi. Eu estava falando com o pastor Valdir ontem. Falei, o pastor Jorge, em dez minutos, pregou uma mensagem de quarenta. É, mas é... Porque foi algo extraordinário. Deus lhe usou. Quantas palavras Jesus falou na cruz para salvar o pecador ao lado. É, foi uma coisa linda, né? Eu agradeço o senhor por ter atendido. Foi um prazer muito grande. E também os irmãos Viana, que são nossos amigos de longa data. Onde eu estou, eu sempre levo eles. É verdade. Inclusive, eles estiveram até na Congonha, né? Justamente. A gente sempre procura trazer essas pessoas que cantam, não para balançar esqueleto. Justamente, é. Mas para balançar o coração. Obrigado a Deus. Com palavras, né? Com histórias da Bíblia. Então, minha gratidão, pastor. Eu quero... Eu sei que o tempo aqui está escasso. Só quero reforçar o convite, que hoje a festa continua. Justamente. Bom, eu quero pedir a um dos pastores, aqui com muito respeito, consideração, representando a convenção do estado do Paraná, toda a igreja, todos os mantenedores. Fique à vontade, as considerações finais, pastor. Davi. Agradecer o pastor Jorge, pastor Gilmar, pastor Silas, né? Que faz parte dessa equipe tão abençoada dos Gideões por essa oportunidade de estar participando desse programa, que eu sei que nesse momento tem muita gente ouvida, né? E queria deixar aqui o nosso contato, né? Os irmãos que... Que tem vontade de convidar os irmãos Vianna, ou ver os nossos vídeos, é só entrar lá, dupla irmãos Vianna, na internet, está no Instagram, tem a nossa TV Vianna, tem a nossa rádio Vianna, tem também o Facebook, a página, né? E o nosso canal do YouTube, entra lá, irmão, e nos abençoe. Obrigado, pastor Jorge, nos abençoe, querido, pela oportunidade. Pastor Jorge, obrigado pelo carinho, fiquei muito feliz, falei, Davi, vamos lá, tenho vontade de entrar lá. A gente vai em muitas rádios, pastor, mas é diferente, porque é missões, né? É missões. Deus abençoe, pastor Jorge, pelo carinho, poder estar aqui com a Keila Miranda, também seu esposo, pastor Danilo, e agradecer toda a equipe dos Gideões, né? Pastor Gilmar, que é um grande amigo nosso, pastor Silas. É, então é um prazer pra nós, uma alegria, e estaremos sempre orando, como sempre. Missões faz parte da nossa alma. E participando, né? E participando sempre, né? Pastor Gilmar, Deus abençoe, por deixar nós estarmos aqui hoje. É Zil... Gilmar, Gilmar, né? Pastor Gilmar, e também o pastor Silas, né, pastor Davi. E estamos desfridos, pastor Jorge, obrigado. A minha alma está pulando aqui dentro de mim. Faça uma oração, pastor, por gentileza. Meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor, por esse privilégio de estarmos essa tarde aqui com o pastor Jorge, com toda a equipe dos Gideões Missionários aqui em Campos. Meu Deus, abençoe os milhares de missionários agora, Senhor. É verdade. Apenas de ouvintes estão ligadinhos conosco agora, abençoa, prospera essa obra. Faz isso mesmo, meu Deus. Espírito Santo, toca no coração do teu povo pra contribuir com essa obra tão séria. Sim, meu Pai. Que estamos ganhando almas, Senhor. Prepara cada um, Senhor, pra que receba a Tua bênção. Aleluia. E que abra as suas mãos também pra contribuir. Deus abençoe o pastor Zilmar, sua família, toda a equipe dos Gideões Missionários e também o pastor Jorge. Aleluia. E abençoe a nós também e todos os pais que estão agora, nesse dia dos pais, possam ser abençoados, alcançados com a Tua bênção e com a Tua vitória em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos Vianas, muito obrigado. Deus os abençoe e essas portas sempre estarão abertas. Obrigado, pastor Jorge. Quando passarem aqui por Santa Catarina, aqui na nossa cidade, que vão voltar muitas vezes, essas portas aqui, a porta missionária estará aberta. Obrigado, pastor Jorge. Para vocês que representam o estado do Paraná. Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastor. Bom culto aí pra vocês hoje à noite, que o Senhor continue usando vocês de forma maravilhosa e especial. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Prosperidade pra vida de vocês. Tá aí, queridos, foram 20 minutos abençoadíssimos, né, com esses guerreiros, esses missionários, os irmãos Viana, uma história linda, uma história maravilhosa, dois pastores representando aí a convenção do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná.